Olá pessoal, aqui é a Naima Zeto, já comecei o vídeo aqui fazendo meu almocinho, comecei com a batata salsa e abobrinha, eu vou picar os dois com casca e tudo porque é mais nutritivo. Na verdade eu tava com preguiça de descascar os dois, aí eu piquei eles e fui refogar na panela junto com o azeite e o alho, igual refogar arroz antes de cozinhar ele, sabe? Eu refoguei um pouquinho, aí que eu coloquei o arroz e a água, aí eu coloco o sal normal e fica essa água verde maravilhosa, mas juro que depois ficou uma delícia. E daí eu fui dar aquela famosa ajeitada na casa, arrumei os quartos, o banheiro também deu uma ajeitada, tirei o lixinho, aproveitei pra aspirar os quartos também, quarto de gravação e as escadas. Fui dobrar as cobertas da sala, que nesse frio a gente ficava com coberta, um monte de coberta na sala, separei as roupas pra lavar, porque a semana não tinha lavado e o Rodrigo foi fazer o serviço dele e ele filmou aí pra vocês. Mas ele lavou a louça e olha só essa pia, gente, orgulho, hein? Caraca, limpou os armários, o fogão, a mesa, ele limpa toda a cozinha e sala. Daí ele varreu e passou pano também. Quando o Rodrigo limpava, eu fui lavar meu cabelo, porque a gente é na casa da minha sogra, tá esse céuzão azul aí, mas tá muito frio. Gente, juro, tá uns 10 graus, sensação térmica de 8, 7, sei lá quantos. A gente partiu pra casa da minha sogra e chegamos lá, já tinha um fogão além aceso, porque tá frio pra caramba. Hoje a gente ia fazer churrasco lá, já começaram a assar carne também, meu sogro, minha irmã gêmea também foi lá, pra quem não sabe, minha irmã gêmea é casada com o irmão do meu marido. Não, é, isso. E daí a gente meio que ia cunhada e tem a mesma sogra e tem tudo ao mesmo tempo. Então sempre a gente vai estar sempre nos mesmos lugares, tanto na minha sogra quanto na casa dos meus pais. Outro dia já, no caso hoje, sábado, a gente posou na casa dos meus sogros, comecei arrumando a cama, passei a preparadora de pão no cabelo, tomou um cafezinho com leite, eu só tomo café com leite e não como pão nem nada de café da manhã. E já tava pronto o almoço, a gente vai almoçar aí na minha sogra e depois do almoço a gente já vai embora pra casa dos meus pais, porque a gente congrega lá na igreja, perto do sítio dos meus pais e também a gente sempre posa lá. Aí eu vou fazer um mini vlog também lá no final de semana na casa dos meus pais. A gente almoçou todo mundo aí junto com meus sogros, tava minha avó também, o vô, e é isso aí galera!